Pô gente, sem dúvida alguma, é um título daqueles que fica marcado para a história, por tudo que aconteceu, né? Primeira fase terrível do Fortaleza, fez apenas oito pontos em oito jogos, mas em compensação, quando chegou no mata-mata, foi arrebatador. 5x0 no Altos, 4x1 no Sport, em plena Arena Pernambuco, 2x0 no primeiro jogo, que poderia ter sido 3x4x0. E aí, quando chega na finalíssima, lá no estádio Ripelé, o time tem um apagão no segundo tempo, leva um sufoco sem tamanho. Se não é o calcanhar, o pé do João Ricardo, ali no último lance, no chute do Hereda, poderia ter perdido um título que praticamente estava na mão. Mas nos pênaltis, o time mostrou uma força, um poder mental impressionante, porque já vinha de três eliminações, três derrotas nos pênaltis. E até como bem lembrou aqui ontem no programa, o TVC Esporte Clube Debate, aqui a Gisele e o Bechara, lembrar bem, quando o Fortaleza jogou bem contra a LDU, perdeu. Contra o Ceará, jogou bem no tempo normal, acabou perdendo nos pênaltis. Contra o Vasco, jogou bem, ficou à frente, acabou perdendo nos pênaltis. Ontem não jogou nada no segundo tempo, pelo contrário, foi dominado e venceu nos pênaltis. Acabou, exorcizou, como diria Galvão Bueno, exorcizou o fantasma dos pênaltis e conquistou o tricampeonato. O Fortaleza até lançou uma nota, são dez anos consecutivos levantando uma taça. Então só mostra a força dessa equipa, a força desse grupo que está não só comandando o time fora de campo, mas desse elenco que está dentro, ainda mais com o Voivoda. Quinto título do Voivoda. O time ganha quase 10 milhões de reais com Copa do Nordeste, com vaga para a Copa do Brasil. O Moisés tornou-se o artilheiro da competição, Júnior Santos em 2019, junto com o Gilberto, mas dessa vez Moisés artilheiro isolado. A gente vai falar bastante, porque o Voivoda, para muitos, foi legal que eu fui ver nas redes sociais do Fortaleza, quando o time perde 2x0, né, o tempo normal, postagem do clube lá, né. Pertendo 2x0, agora vamos para os pênaltis. Rapaz, um tanto de crítica, tá, 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 todo mundo xingando lá. Quando o time é campeão, é isso mesmo e tal, rapaz, torcedor, é isso mesmo. É isso. Parabéns. Renilso, olha, bom dia. Bom dia para você, Germana. Só porque você trouxe a faixa, você nem vestiu, ainda bem. Ainda bem. Mas só porque a faixa estava aqui, só porque você pegou na faixa, o Fortaleza passou aquele sufoco todinho. Tudo isso é papo furado. Podia ter sido mais fácil, amigo. Tudo isso é papo furado, tem nada a ver, eu não jogo bola, eu não bati em pênalti. Parabéns ao Fortaleza, pediu música no Fantástico. Fortaleza pediu música no Fantástico, 3 cobranças de, 3 decisões em penalidades, perdeu para a LDU, perdeu para o Ceará, perdeu para o Vasco, pediu música no Fantástico. Só que agora, o Voivoda, na semana do jogo decisivo, começou a treinar 4 da tarde, foi até 4 horas da manhã. Vai lá, Pikachu, perdeu, volta. Vai lá, Zé West, perdeu, volta. Passou 12 horas, mais de 12, treinando, pênalti. E foi perfeito o Fortaleza, nas cobranças de penalidades, todos os pênaltis. Sem nenhuma chance para o goleiro, Matheus Albino. E o artilheiro do CRB, Anselmo Ramon? Aquela ali do Anselmo Ramon. Aquele que você queria trazer para o futebol cearese? Eu não queria trazer. Aquele que você disse que cabia no Fortaleza e cabia no Ceará? Foi, sim, senhor. Anselmo Ramon, vou abrir aqui a porteira para o tricampeonato do Fortaleza. Foi lá, perdeu, aí o Fortaleza dançou. Mas, apesar do tricampeonato, a gente tem que olhar o jogo de uma forma fria. Fortaleza, no primeiro tempo, foi 1. Claro que o desespero era do CRB. CRB que tinha que ir atrás do resultado. Fortaleza segurou, primeiro tempo, 2x0. Segundo tempo, Fortaleza não jogou. Fortaleza não jogou, vai ter que mudar a postura do Voivoda daqui para frente, porque vai pegar na Sul-Americana Rosário Central ou Internacional. Como diria Mário Kempis, o Kempão do blog, o pai do Henrique, a barba cresce, vai crescer aí na Sul-Americana. Mas eu quero parabenizar todos os torcedores do Fortaleza. Meu neto Murilo tem seis anos, é torcedor do Fortaleza. Canta o começo, a primeira estrofe do hino do Fortaleza. E sim ao vovô, Murilo. Porque o vovô não sabe, não. Eu digo, Murilo, vamos torcer Flamengo. Ele diz, vovô, Flamengo é perdedor. Então, torcedores, parabéns aos torcedores, parabéns à diretoria, parabéns ao staff e o pessoal que trabalha. Toinha estava lá, parabéns à Toinha. O Montanha ainda está por lá. Parabéns de sexta-feira. Todos que trabalham na parte interna do Fortaleza. Presidente Marcelo Paz, o senhor Marcelo Paz. Só tem um detalhezinho que eu quero falar. Presidente Alex Santiago. Presidente Alex Santiago. Só um detalhezinho com relação a Marcelo Paz. Faz um grande trabalho. Para mim, não tem Leila Pereira. Para mim, o melhor dirigente do futebol brasileiro, chama-se Marcelo Paz. Está aqui, acompanhado do... Agora é presidente do Fortaleza, o Alex Santiago. Só que ontem, deixa a taça para os jogadores, Marcelo. O presidente tinha que ficar, eu vou ficar na minha. Deixa os jogadores da volta olímpica. Terminou na... Calma aí, o senhor posso falar? Eu só estou... Não, eu nem abri a boca. Terminou a entrega da taça, Marcelo foi com o Alex lá para a torcida. E o que é que tem? Deixa os jogadores primeiro. Deixa os jogadores que têm que aparecer. O presidente já está fazendo o seu trabalho. Lá no final, depois pega a taça, vai lá na torcida. Mas eu pego, eu... Se eu fosse presidente, eu não pegava. Deixava para o... Vai lá. Olhar a corneta. Vão fazer a festa. Vocês que ganharam dentro de campo, eu ganhei fora de campo, juntamente com o Alex, com toda a minha diretoria. Depois a gente vai pegar a taça e vamos lá para a torcida. Vai na bola, Germana. Bom dia, Lúcio Filho. Bom dia, Germana. Bom dia. Você sentiu aí que o clima hoje está, né? Não. Tranquilo. Ah, é, né? Ameno. Eu quis lhe proteger. Mas você falou o seguinte. Eu falei... Eu nem abri a boca. Você disse nos partidores lá na sala. Sim, disse o que é? Se tivesse mais 10 minutos, o que ia acontecer? Tinha. Não, o que você falou? O CRB podia ter feito um gol. Como é? O CRB podia ter feito um gol. É, mas o torcedor do Fortaleza também concorda com isso. Vamos lá, vamos lá. E o Fortaleza não podia fazer mais um, não? Podia, meu lindo. Agora, se eu tivesse ganho na loteria no último final de semana, provavelmente eu não estivesse aqui. Por quê? Não sei. Ele está falando do sim. Sim. Sim é uma parte... A gente precisa compreender. É uma conjunção condicional. Sim. Nossa senhora. Vale para um lado e vale para o outro. Vale para todo lado. Independente do futebol que o Fortaleza apresentou, que merece críticas, que ao tempo correto essas críticas, essas críticas serão feitas, críticas construtivas, o Fortaleza tem um campeonato longo pela frente, tem uma Série A. O Fortaleza tem uma Sul-Americana que sabe quem pode ser seu adversário. Existem duas possibilidades reais, Rosário Central e Internacional, dois adversários vencíveis. E aí é uma classificação na Sul-Americana. Só que hoje é dia do torcedor tricolor aproveitar esse momento. Tricampeão da Copa do Nordeste, igualado à Ceará e à Esporte. Voivoda entra para a história da Copa do Nordeste como o único técnico bicampeão pela mesma equipe. Então, o torcedor do Fortaleza tem que comemorar muito o título. O final não se joga. O final se ganha. Nos pênaltis, no tempo normal, o importante foi a vitória e a orelhuda vai mais uma vez para o PC. Fica lá pelo menos até 2025. Já tá lá. Já tá lá. É. E vai ficar pelo menos até 2025. Tô todo arrepiado de novo. O que 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 tá vendo, hein? Bom dia, amigo. Bom dia, do Pikachu. Diga aí, Loura. Tudo bem? Tudo bem. Você tá feliz, né? Pois fale aí. Ó, o torcedor quer ouvir o torcedor. Ok. Não. Como foi no tempo normal? Passou sufoco? Não, eu passei. Não. O Fortaleza... Ai, você não passou sufoco. Não, não. O Fortaleza fez... Aí você é torcedor. O que era pra fazer. Não, ela que tá dizendo. Tá me loculando. Não, não, não. É não. É porque hoje a gente tem uma surpresa pra você. Fale como torcedor. Tá bom. Deixa eu só dizer. Não, não, não. Vou falar aqui como tudo. Como tudo. Meu amigo, vocês queriam... E eu falei pra Loura aqui. Discuti com ela aqui. A decisão é hoje. Aí eu temei. Não, a decisão é domingo. Tá lembrado aí, Zagueiro? Tô. Bombou nas redes sociais. Vai ser domingo. A decisão é domingo. Verdade. Eu também disse isso. Você também falou. Entendeu? Meu amigo, tem um artilheiro do campeonato. Ganhou de 2 a 0 aqui. Poderia ter ganho de 4, 5, 6. A decisão foi aqui. Não, era. A decisão foi aqui. Poderia ter sido. Se o Fortaleza não tivesse ganho a partida 2 a 0, tinha dado a serra. Lá vem o sim. Lá vem o sim. Mas é o sim, o sim. Vamos, amigo. Continue. Pênalti 5 a 4. Aí, meu irmão. Tricampeão do Nordeste. O Fortaleza é o rei. Ó, o Leão, o rei. Fortaleza é o rei. Quem foi o herói? Do Nordeste, tá legal? E quem foi o herói da partida? Quem foi? Quis o destino. Quis o destino. O Evora disse. Vai e decide. Quem? 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 Tô toda arrepiada de novo, rapaz. Que gozo sério. Pois sabe quem é que tá aí? Pikachu. Pois sabe quem é que tá aí? Aí na telinha, bora. Não, aqui. Vem, Pikachu. Não acredito. O Pikachu. Diga. Cante. Cante. Uh, 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 uh. Pikachu. Ele veio trazer a faixa pra você, meu irmão. Ah, tá certo. Obrigado. Olha, agora eu posso, viu? Eu posso. E a sorte, viu, Pikachu? Tá escondidinho. Escondido, escondido. Pikachu. Sensacional. A sorte é que eu dei uma carreira aqui, mas esse cara me deu uma rasteira. Se eu não pulo, era que é dão. É, Renil, você precisa. Era que é dão. Era que é dão, né? Campeão. A gente tem que torcer pelo futebol sereno. Obrigado, obrigado. Mas, vamos lá. Vamos lá. Pikachu. O Pikachu em campo, nos 90 minutos, ficou devendo. Rapaz, não interessa. Não interessa, não interessa. Já diria César Augusto, porém... Despeite o Pikachu. Despeite o Pikachu. Você quer tua pedra. A gente consegue ouvir o Pikachu. Peraí, você diria que o Fortaleza chegar atrás. Esse Pikachu não vale. 2x0. 2x0, entenda bem. Não, é o Fortaleza. Aquela entusiástica torcida do CRB. Joga o Fortaleza. Joga o Fortaleza. Foi nada. Segundo tempo, foi pro tudo ou nada, Tadeu. Foi pro tudo ou nada. Ó, perdido por 0x0, a mente tinha que dar 0x0 pra eles. Então, foi pro tudo ou nada, cara. Então, um abraço ao Pikachu. Abraço ao Denis Guilherme. Grande Denis Guilherme, de Guaraciaba. Abraço ao Denis Guilherme, que é o Pikachu aqui. Denis Guilherme. É o Pikachu inflável. É, inflável. A Daniela, a Daniela, que é a esposa... Doutora. A doutora Daniela, a esposa do Denis Guilherme. E a dona Maria Ilzelina. Tá em casa, lá em Guaraciaba. Abraço pra você, dona Maria Ilzelina. Torcedora do Leão. Toda a família aí. O Herbert, que viu o Pikachu. O Pikachu entrou em contrato com o Herbert Lemus, que tá com seu filho lá no hospital. Boa recuperação. Deus no comando e Nossa Senhora. Tá bom, Pedro Lemus? E aí, o contato foi feito. E a gente falou na sexta-feira. Tá aqui o Pikachu. Eu queria uma salva de palmas ao Pikachu. Parabéns, Pikachu. Alô, Meymau. Alô, Meymau. Baba, baba. Baba, baby. Eu tô... Pikachu, olha essa faixa, Pikachu. Não, mas entrega a faixa pra ele. Entrega a faixa pra ele. Pra mim? É. Não entregue pro coveiro, não. Só a faixa que eu peguei e levei. Ah, exerto você. Só porque você pegou, o Tricolor é... Tricampeão. Só porque você pegou a faixa... O Leão é campeão. Rapaz, essa faixa aí... Só porque ele pegou a faixa foi pros pênaltis. Não. Conversa. Zeca Pimenteira. Zeca Pimenteira. Só porque essa faixa... E a Manu, você tá jogando de qual lado agora, hein? Rapaz, ó, ele correu com a faixa. Se você coloca... Tá, mas não ia colocar a faixa. O torcedor definiu aqui. Menino, se eu não corro, ele coloca... Só em pegada aqui, já deu azar. Aliás, parabéns ao Dijolino. Tá, parabéns, parabéns. Dijol, um beijo. Ele que fez. Ele foi avisou na hora, hein? Essa faixa, essa faixa aqui ninguém tem. Você não, você não. Pikachu, você imaginava que... O impossível Dijol faz. Do jeito que foi, como foi o susto durante o jogo? Assim? Foi muito ou foi pouco? Mais ou menos. É porque esse Pikachu não fala. É, tá bom. Mas a gente ainda vai trazer aqui o de verdade. Vocês querem o quê? Que o Fortaleza fosse lá só passear, o pessoal aplaudiu. Olha, esse é o Fortaleza. Não, não, peraí, peraí. É do Sul-Americana, da Sul-Americana. Não, não é isso. Peraí, peraí. Não, a gente esperava, a gente esperava que o Fortaleza jogasse bola. No segundo tempo, o Fortaleza não jogou. Não jogou porque o time lá não deixou. Que conversa. Foi por tudo ou nada, foi por tudo ou nada. É verdade. O abato que o Fortaleza deu no começo do jogo. Agora, o Fortaleza não fez um grande jogo. Não fez um grande jogo? Não fez um grande jogo. Não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. O Lúcio Filho tem razão. Decisão tem que se ganhar. Decisão se ganha. Isso é... Verdade. Quando acabou o primeiro tempo, eu comentei em casa, com as pessoas com quem eu estava assistindo, eu disse, se o Fortaleza mantiver essa pegada, mantiver esse padrão, jogar como está jogando, sabendo porque o CRB estava nervoso. No primeiro... Terminou o primeiro tempo e você via um CRB nervoso. Mas no segundo tempo, o Fortaleza ficou com raiva. O Daniel Paulista deve ter mexido ali com os brilhos. E o Voivoda demorou para mexer. Demorou para mexer. Pediu para tomar o gol, Fortaleza. É verdade. Quando fez um a zero, quando você precisa... Olha, dois a zero é o resultado mais mentiroso de qualquer partida de futebol. Eu não vejo... Dois a zero é o resultado mais mentiroso de uma partida de futebol. Que dependendo da situação, o próprio Fortaleza reverteu um dois a zero. Por quê? Mas por quê? No Clássico Rei. E tomou o gol no final. Fortaleza não jogou. E tomou o gol no final. Não jogou. O CRB não é um time tão incrível para deixar o Fortaleza no sufoco como deixou no segundo tempo. Mas eles tentaram. Meu amigo, vamos para cima. Tecnicamente, o Fortaleza é melhor. Vamos para cima. Pode levar dez gols aí. Mas vamos para cima. E o CRB deu o artilheiro do jogo, né? Não, o Daniel Paulista foi muito inteligente. As mudanças que ele fez, a entrada do Mike e do João Pedro, o João Pedro mudou a partida, né? O João Pedro que cara envolveu o futebol cearense. Tirou o Falcão. Tirou o Falcão, que o Falcão estava jogando lá. E ele já tinha perdido o jogador, já tinha perdido o Simon. E ele foi, ele conseguiu jogar. Ele foi muito inteligente, o Daniel Paulista. Viu que o Fortaleza não estava sabendo jogar pelas laterais. explorou o lado direito, com o Pikachu e o Brits, lá com o Léo Pereira. E lá pela direita, né? O lado esquerdo do Fortaleza, jogando com... Não, eu vou só dar um tchauzinho aqui para o Pikachu. Olha, vai. Não fica até o final, rapaz. Tchau, Pikachu. Tchau. Fica até o final, Pikachu. Valeu por estar aqui hoje. O Ceará reinou o ano passado todo. Até ontem. Valeu, Pikachu. Tchau, Pikachu. O Ceará. A partir de agora, o campeão do Nordeste. O comando do Nordeste. Do futebol do Nordeste. Como foi o Ceará no ano passado, agora é o Leão. Mas eu falei aqui, eu falei aqui. Fortaleza, se quiser ganhar algum título, ganha o título da Copa do Nordeste. E Fortaleza entrou com tudo na reta final. Ou seja, nem precisa mais jogar, né? Não precisa mais jogar a Sul-Americana, né? É isso, tem que competir. Concordo. Jogou mal, o Fortaleza jogou. Jogou mal. Mas não ganha a Sul-Americana, é isso? Quem é tricampião? Não, o importante é o tricampião. Mas você está dizendo, então, que o Fortaleza não ganha a Sul-Americana, não vai... Não, ele já falou. Tem condição de... Eu falei várias vezes. Agora, para mim, se o Fortaleza, e eu não acho difícil, o Fortaleza chegar num G4, conseguir uma Libertadores, para mim é igual um título. Conseguiu uma vaga e o Fortaleza já conseguiu isso? Com o próprio Voivoda? Isso aí é. Parabéns ao Voivoda, ele tem seus erros, a gente tem que criticar quando erra. Para mim, o Voivoda errou, mexeu tarde demais. Então, ele é Pardal, né? Não, o que chamou ele de Pardal foi você. Foi, sim. E já mudou várias vezes a minha opinião. Não, não, e eu continuo dizendo, ele é o melhor do Brasil, mas tem seu momento de Pardal, cara. Mas ele é um treinador, ele treina lá, sabe quem deve colocar. Eu não entrarei com o Pedro Augusto, o Zé Welleson não pode ser banco desse time. Eu também não entendo. Os dois ali do meio campo, volantes, Zé Welleson e Hércules. Eu também não entendo porque é que a dupla de volante titular do Voivoda não é essa. Ontem era um jogo para o Zé Welleson. Ontem era jogo para o Zé Welleson entrar de saída. Também acho. Agora, o Fortaleza fica meio aperreado no segundo tempo em jogos decisivos. E como o Caleb está fazendo falta? Que coisa, sério. Eu acho que nem tanto o Caleb tem um poquetinho. Eu acho que tem alguns melhores ali do meio campo, do Fortaleza. Comordo, mas eu acho que o Caleb daria velocidade para o contrato. O Caleb não joga desde o ano passado. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, não pode deixar passar. O Fortaleza foi muito prejudicado no jogo de ontem com a saída do Moisés. Dois minutos de jogo, Moisés sai. Entra o Matiuca que não entra bem. O Matiuca não entrou bem. Para mim, o Moisés em campo ali pelo lado esquerdo daria muita velocidade. Bora, Hereda e... Agora, uma pergunta também que não quer calar. Kevin Andrade, Fortaleza fez toda uma articulação política. Voivoda ligou para o técnico da Venezuela. Pediu para liberar o jogador para a final da Copa do Nordeste e ele ficou no banco. Mas ali você coloca o jogador de acordo com a partida. O tempo todo. Não, mas no segundo tempo, na ofensividade que o Fortaleza precisava e que não tinha, o Kevin poderia ser um bom gol. Ou mesmo, será que ele não teria... Dentro dessa demora de mudanças que você citou. Ou será que ele não poderia já ter entrado no lugar do Moisés? Mas que o Fortaleza entrou... Kevin? Não, pode mudar o esquema tático. E o Fortaleza entrou ganhando 2x0. 2x0. A desespera é do CRB. Agora, no segundo tempo... Quem tinha que ir atrás do resultado era o CRB. Eu acho que o Voivoda, ele demora... Mais uma vez, primeiro, o Voivoda, para mim, é sem dúvida alguma, o melhor treinador do futebol brasileiro. Não tem nem o que discutir, mas que ele erra algumas coisas, é impressionante. Ele demora demais nas substituições. Ele tem umas insistências que é difícil entender. Umas birras, né? Tem alguns jogadores que é difícil, eu não consigo entender por que ele não deixa o meio de campo com o Zé West, o Pochettino e o Hércules. O Matiuque, ele insiste mais uma vez. E ontem, quando ele volta o time para a linha de 5, não era possível, rapaz. O time caiu, olha... O João Ricardo caiu no chão para pedir um tempo. Claramente, pelo amor de Deus, vamos parar aqui para ver se a gente fala alguma coisa. Ele não conseguiu consertar o time. Depois foi o Bruno Pacheco, caiu no chão lá, desesperado. Pelo amor de Deus, estou morrendo. Vê, conversa, sai para ajeitar. Não conseguiu corrigir. Foi uma linha de 5. O Pikachu teve que voltar para a lateral. Ficou junto com o Brits. O curso é vídeo, o Cardona. E o Pacheco, o time completamente recuado. Não tinha uma pessoa para chegar. Pelo amor de Deus, toquem a bola. É só isso. O CRB dando um espaço sem tamanho. O pobre do Lucero. O cara do Lucero teve uma hora que estava na área do Fortaleza. Eu disse, rapaz, o que é que está vendo? Os caras não vão conseguir enxergar. E é isso que eu acho que às vezes falta. Ele demorou demais para mexer, porque era para ter colocado o Zé Welson bem antes. Pedro Augusto, a entrada do Rosseto não foi boa. E aí são essas coisas que acabam... E ele ainda foi expulso, né? Ele entrou para no final do jogo ainda ser expulso. E o que eu não conseguia era entender como é que o time não conseguia. Então, como o Fortaleza consegue, tem um apagão. E o espaço que dava o time do CRB... E foi todo para cima, né? Todo o primeiro tempo, o João Ricardo deu dois lançamentos. O João Ricardo deu dois lançamentos. E o time, claro, não chegou uma pessoa para dizer... Meus amigos, pelo amor de Deus, vamos só tocar a bola aqui que eles estão desesperados. Mas ninguém, o time acabou. E olha, eu digo, se não é o João Ricardo, mais uma vez, que monstro, que goleiraço. Aquela defesa no final salvou o Fortaleza de uma tragédia. Olha, porque se leva o terceiro gol, os 49 segundos do tempo, um abraço. Era um negócio fora de comum. Mas pagou, e aí foi postulando. E isso é que eu acho que é o diferencial. Como é que um time consegue ter um poder mental tão grande como o Fortaleza? Acertou as cinco cobranças. Sim. As cinco cobranças. Depois de tudo que tinha passado. Vocês viram a seriedade, todo mundo estava falando lá. Os jogadores estão nem comemorando, porque eles estavam tão concentrados, eu acho. Que pão. Desesperados. Aquela cobrança do Pikachu. Eu nunca vi na minha vida igual, cara. Para com isso, cara. Não, eu estou dizendo pela responsabilidade. E a pessoa que o Pikachu pede? Para com isso. Ele tinha perdido contra o Ceará. Ele perdeu contra o Ceará. E na hora exata ele chegou. Pois é. O Voivoda, o Voivoda, pelo menos o Voivoda não colocou o jogador. Os cobradores do Fortaleza, todos jogadores experientes. Lucero, Pedro Rocha, Zé Welleson. O Hércules, eu fiquei... Na hora que colocou o Hércules e o Hércules, não. Mas o garoto tem uma personalidade, né? E bateu bem. Então, o último que ficou foi um jogador experiente que já tinha feito o pênalti aí de título. O Pikachu fez o gol no pênalti do Tito, né, em 2022. E só para fechar, ele, diferentemente da Sul-Americana, ele manteve o Lucero. O Lucero estava morto. Morto. O Lucero não aguentava mais. Como não tinha prorrogação, aí ele deve ter dito, professor, eu fico. Mas deixa que eu bato o primeiro pênalti. Pode deixar, dessa vez eu bato. E bateu e... Porque o primeiro pênalti sempre é o artilheiro do time. E detalhe. Ele se deu mal o CRP colocando no seu mal. E detalhe, o Fortaleza bateu bem, porque em pelo menos uns três, o Matheus Albino acertou o canto. Agora dizem que pênalti bem batido, não tem goleiro que pegue.